Boiceta? Não. Não, só tô perguntando. Já usaram algema? Eu uso de tudo. Quer que a gente te mostra? Apaga a luz aí! Apaga a luz aí! Então é tu que come o vagalume. É, então. Faria o OnlyFans? Não. Isso. Quanto que é, tá? Fala a verdade. Como eu vou começar, vai ser mais barato. Uns R$19,90. Você vai? Você vai? Libera ela pra gente, Corona. Aí, atitude de Boiceta. Quanto tempo juntos? Cinco meses. Bom, então qual o segredo pra estar tanto tempo juntos? O que que você fez pra poder prender esse homem? Chá de xereca. Já passou a ponta do dedo no cu dela? Já. Ela não deixa você fazer isso? Não. Boiceta. Qual o lugar mais louco que vocês já fizeram? Foi debaixo da mesa da ceia de Natal, no caso. Era Natal? Era. E todo mundo, cadê o peru? Tá debaixo da mesa. Aplausos. Aplausos. Aplausos.